E chegou uma das épocas mais gostosas do ano. Primeiro, cara, esse friozinho maravilhoso. E segundo, porque tem as festas juninas, a gente se inspira a vestir uma roupinha mais ruralista, né? Lembrando de onde saem as melhores comidas. E nessa época, a gente curte um forrozinho, a gente curte umas comidas típicas. Meu Deus do céu! Tem pamonha, tem quentão, caldo de galinha, paçoca, cural. Ah, cural! E é o cural que nós vamos ensinar a fazer hoje no Prato Feito. Você sabe fazer cural? Sabe como selecionar o milho, o ponto certo? Não se preocupe não. A partir de agora, você vai aprender conosco. E com o chefe Welton. O Elton Leal, chefe de cozinha, especialista em cozinhar de um tudo, não é verdade? É verdade. Fazemos de um tudo. Caneta e papel na mão para anotar os ingredientes. Cinco espigas de milho, um copo de água, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, um vidro pequeno de leite de coco, uma colher cheia de margarina, açúcar e canela a gosto. Agora que já selecionamos todos os ingredientes, qual é o primeiro passo dessa receita? Colocamos a água no liquidificador e batemos o milho. Bate todo o milho? Todo o milho, depois não passar na peneira. Que milho é esse? É o de conserva? É o verde? Esse é o verde, comprado mesmo na feira. Natural. Natural. Já compra até sem casca, né? Sem a palha, no caso. Já, mas esse aqui eu comprei descascado e eu nem cortei. É simples também fazer o procedimento e aí cortou tudo, botou numa tigela, já pode pôr no liquidificador. Vai bater e depois coar. Chefe Welton, bateu no liquidificador, até que ponto, para a gente ter uma noção? Mais ou menos uns dois minutinhos. Quanto mais bater, mais caldo a gente vai tirar. Depois que bateu, passa pela peneira? Pela peneira e depois nós levamos na panela lá com a colher de manteiga, de margarina. Então aí assim, tira todo o qualquer... O bagaço que eles falam, né? E esse bagaço, aproveita para alguma coisa? Olha, tem gente que faz bolinho frito, né? Só temperar e meter na manteiga? Na manteiga e pronto. Aí no caso, esse aqui a gente não vai usar? Esse hoje não. Não. Então partindo para o nosso mingau, olha só, está aqui. Está prontinho aí. Aí agora o que a gente vai fazer? Nós vamos levar no fogo com a colher de margarina e depois vamos adicionando os outros ingredientes. Primeiro passo, colocar a margarina. Vamos colocar a margarina para dar uma derretida, né? Esperar derreter. Esperar derreter e nós vamos adicionar o nosso creme de milho. Assim que colocou a massa na panela, agora já pode começar pelos ingredientes. Vamos colocar o leite condensado. Agora vamos colocar o leite de coco. Vamos colocar o leite de coco. O pai já está dando um gostinho, maravilhoso. Como a gente colocou o leite condensado, pode ser que para algumas pessoas o sabor doce já esteja suficiente. Mas se não estiver, o que podemos fazer? Vamos completar com um pouco de açúcar. De acordo com a vontade? De cada pessoa, né? Quem for diabete tem que fazer com adoçante. Existe adoçante, né? Granulado. Isso é interessante. Para ninguém ficar de fora dessa época junina. Você gosta de festa junina? Gosto. Dança, festinha junina? Já dancei muito hoje, não. E a parte da comida? O que você gosta de fazer? Eu faço tudo ali, viu? Galinhada, quentão. O que precisar nós estamos fazendo. Sabe, agora do milho mesmo, eu tenho mania de dizer que a única coisa que não presta é o coroa. Isso é verdade. Nem eu como. Nossa, gente. Tudo que é feito com milho, né? Tudo que deriva do milho é maravilhoso. É bom demais, viu? Para a manha assada, para curar o salgado. Sopa. Sopa, tudo. O milho no arroz, o milho na carne, o milho no frango. O milho em tudo. E por último, o gran finale. O creme de leite. Porque a gente não deve colocar creme de leite para ferver. Entendeu? A gente coloca e no máximo dois minutinhos já está pronto. Hum, que cheirinho é esse? Bom, né? Significa que está pronto, é isso? Está prontíssimo. Então vamos colocar aqui nesse. A gente não fez nada, né? Vamos arrapar a panela. Ó, gente, olha que maravilha. Agora a canelinha, gosto. Se você gosta, você põe. Se você não gosta, não precisa pôr, né? Mas é uma delícia. Porque a panela tem a concentração da melhor parte do coral. Entendeu? Ó, agora sim, que eu já experimentei. Mas fica tranquilo. Eu não senti o gosto ainda. Não, depois você vai sentir agora no restante. Agora, vamos levar à mesa agora esse coral maravilhoso, que eu ainda não senti o gosto e vou experimentar agora. Pode ser servido num prato, numa xícara, onde você quiser. O importante é servir. E você já trabalhou o mundo inteiro aí, como é que é? Portugal, Londres, Brasil. E esse pessoal de fora gosta da comida em Goiânia? Eles morrem. Comida brasileira, se chegar lá, minha amiga, fazer. Fazer uma moqueca, uma feijoada lá. E a galinhada? A galinhada eles gostam. E foi muito rápido. Gente, sem mentira nenhuma. Apesar que televisão a gente consegue editar, meia hora no máximo, não foi? Meia hora no máximo. E vou te contar, a receita toda ficou mais ou menos uns R$ 24,00. E de quanto? Esse aqui eu fiz para quatro pessoas. Chefe Welton, comidinha de vó, comidinha de mãe. E a gente também faz, né? Mas faz de um jeito mais prático e rápido. Mais rápido, tem que ter modernidade, né? Eu vou experimentar, porque o que vale é esse. E se deixar na geladeira, fica em pedaços. Em pedaços. Dá para cortar. Mas o cantinho também é muito gostoso. Nesse frio, eu vou preferir quente. Gente, olha como está cremoso. Já vai endurecendo. Gente, eu vou comer tudo, vou levar para casa. Parabéns. Eu amei. Vou fazer sempre. Eu sei que você consegue. Valeu, gente. Até mais.